Oitavo governo nebe lidera o primeiro-ministro, Taur Matanruak, completa o na estrutura do governo Hamutukatnulu-resintolu. Mai be academista UNTL, Camilo Simenez, o chefe do governo, ato o label contente o estrutura do governo, nebe completa o na, mai be tenke controla na fatin membro governo Sira, nebe colocado o na ihalina ministério, tamba coloca sala ema se sai problema iam futuro. Tuir observador político ne, mas que membro oitavo governo Barak, mai be banhira la ia capacidade, se foi impacto ba dicução orçamento zero alestado. Ita labele halimar, ropovo idane, tamba povo ne, maca, eleze ita, sida tuba ucuna. E ato dia, karek primeiro-ministro labele satisfaço saída mak de completa tirana vene contente, mai be tenke hareno kontrola ni ni a emasira ni be mak ni a coloca. Tamba, nundar primeiro-ministro ni, ni a belediak, planu no programa belediak, mai be quando coloca sala, tamba partido ni be mak barak ba iha aliança, quer dizer, kenei coloca sala e abam barua ema tal questão ba ni anafate. Tamba, da ne, hau fier katak se ni a harer diak idane, hau hanu in belediak sucesu. E karek empresta dit ni 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 liafuan idane be mak dihan katak. Kareta ulu krodatolo, mai be agora roda completona. E hau konkorda ho ni ni a filosofia i dene, mai be hau aumenta tan kareta mikrolet labele datavale kontiner. Governo daualu completa ni estrutura governo hamutukhatnulu resintolu, mai russi partidu fretelin pelpe kunto no pede. Gasparinha de Soja, Jacinto Fuka, Jemen.